Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo, hoje trago-vos um vídeo de maquilhagem, eu já há muito tempo que não gravava um vídeo de maquilhagem aqui no canal, eu gosto muito de maquilhagem, eu gosto muito de me maquilhar, mas eu quero deixar aqui frisado que eu não sou nenhuma maquilhadora profissional, nem tirei nenhum curso, nem fiz nenhum workshop, eu apenas maquilho-me da maneira que eu gosto e que eu acho que me favorece, claro que pode ter alguma maquilhadora profissional que venha assistir ao meu vídeo e que encontre alguns erros que eu fiz, ou alguma maneira que eu poderia ter feito diferente e que me favorecesse, claro que eu também estou aqui para aprender. O intuito deste vídeo é apenas para vos mostrar a maquilhagem que eu uso normalmente quando vou sair ou quando gravo os meus vídeos. E se vocês quiserem então saber como é que eu fiz esta maquilhagem, é só continuar a assistir ao vídeo. Não se assustem com a minha cara, por favor, nem com as minhas olheiras, vamos mas é focar no vídeo que vai ser sobre a maquilhagem que eu uso, tanto para gravar vídeos como para sair, para ir fazer compras. Eu realmente hoje vou sair, hoje é quinta-feira, no dia em que eu estou a gravar este vídeo, eu não sei quando é que eu vou conseguir postar este vídeo, mas hoje é quinta-feira, eu vou esperar que o marido chegue do trabalho para irmos fazer umas compras. Eu decidi filmar a maquilhagem que eu vou fazer, é uma maquilhagem que eu uso sempre mesmo, sempre que eu vou sair ou sempre que eu vou gravar vídeos, às vezes pode mudar uma sombra ou outra, quando eu vou gravar vídeos normalmente eu carrego mais nas sombras, até mesmo para aparecer no vídeo, mas de resto é sempre esta maquilhagem que eu uso. Eu já tenho a minha pele hidratada, já coloquei o meu protetor solar e também já coloquei primer no rosto e nos olhos. O primer que eu usei no rosto foi este aqui da Garnier, o Smoothing Perfect Primer, este aqui. Já muita gente deve conhecer, eu gosto bastante dele, eu realmente acho assim a pele mais lisinha, mais sedosa. Eu gosto bastante, o meu inclusive está praticamente a acabar, eu tenho gostado bastante de usar este, a Garnier. E nos olhos eu usei este do Boticário da linha Make B, este aqui. Eu confesso que eu esqueço-me muito de usar primer para os olhos, eu muitas vezes esqueço-me, então é muito raro usar, mas hoje eu cheguei e foi este aqui. Então vamos começar com a maquilhagem. Eu vou usar esta base aqui da Bichia Derma Blender, também muita gente deve conhecer, eu gosto muito desta base, a minha cor é 25 Nude. E eu vou chegar a esta base porque ela é muito boa para quem tem acne e imperfeições no rosto, assim como eu. Eu tenho aqui algumas imperfeições e espinhas que me apareceram, então é esta base que eu vou usar. Antes de começar eu vou prender o meu cabelo, que é para ele não me estrovar na hora da maquilhagem, eu vou prender aqui com uma mola. Cabelo preso, então vamos começar a aplicar a base. Eu gosto de colocar a base aqui na palma da mão, porque eu gosto de colocar assim, há pessoas que já gostam de espalhar diretamente no rosto, ou diretamente no pincel, ou na esponja. É conforme vocês quiserem, eu gosto de colocar assim, é assim que eu uso. Normalmente eu espalho com a Beauty Blender, esta minha é original, eu gosto muito de espalhar base e corretar com ela. Mas eu comprei recentemente esta aqui, num site da China, ela é uma imitação. Eu até mostrei ela no Instagram, no InstaStory, que agora tem essa atualização lá no Instagram. E eu mostrei ela lá, ela custou 1 ou 2 francos, já não tenho a certeza. Ela quando não está molhada, ela é muito dura, para já, ponto número 1, não gostei por causa disso. Quando vocês molham, ela fica um pouquinho mais fofinha. Então eu hoje vou testar ela, até mesmo para vos dar o feedback, e realmente ver se ela vale a pena ou não. Então eu vou espalhar com ela, e se eu não gostar, depois venho dar o acabamento com a minha Beauty Blender original. Então eu vou testar ela, e se eu não gostar, então eu vou testar ela, e se eu não gostar, então eu vou testar ela, 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 então eu vou test Base aplicada, vocês podem ver, eu apliquei a base então com a esponjinha que eu comprei na China e eu gostei da maneira como ela espalhou a base, acho que espalhou a base de maneira uniforme. A única diferença que eu noto em relação à Beauty Blender é que ela é muito mais fofinha, não é? Então quando vocês dão assim batidinhas na pele, vocês notam que ela é mais firme, está aqui, enquanto que a Beauty Blender não, é uma esponjinha muito mais fofinha. É a única diferença que eu notei, porque de resto eu notei que ela espalhou bem a base, vocês podem ver aí, acho que espalhou de maneira uniforme, eu gostei, mas a única diferença é esta, esta mais rija, não é? Mais durinha do que realmente a original. E a diferença do preço é realmente muito grande, não é? Enquanto eu paguei 1 ou 2 francos por esta aqui, no site da China, eu em Portugal dou por ela, sei lá, 12, no máximo 15 euros por isso, é para vocês verem a diferença, é muito grande. E se realmente ela faz o mesmo efeito. Passando então ao corretor, eu tenho este aqui da Maybelline, o Fittim, que é o meu favorito. Eu gosto muito deste corretor. E eu tenho duas cores, eu tenho o 20 e o 15. O 15 ele é mais clarinho, então eu gosto de usar aqui na zona de olheira, para clarear. E o 20 eu gosto de usar assim, em espinhas, em perfeições que eu tenha no rosto. Agora vou corrigir e preencher as minhas sobrancelhas. Eu gosto muito de dois produtos da Catrice, que são estes dois aqui. Eu uso este lápis da Catrice, que gosto bastante. Eu não sei a cor, porque já não dá para ver, porque eu já o afiei bastante, então já não dá para ver qual é a minha cor. Mas eu gosto muito deste lápis da Catrice. E depois venho então com este gel fixador de sobrancelhas, também da Catrice. Ele é assim, uma forma de um rima, sabem? Que dá cor e fixa as sobrancelhas. E são estes dois produtos que eu uso. Eu vou passar agora para os olhos, então no fim eu termino a pele. Eu vou usar esta paleta da Sleek Makeup. É uma paleta que eu tenho usado bastante. A minha é a A Naturel, a 601. É esta aqui. Ela tem umas cores muito bonitas, assim neutras e versáteis. Estão a ver? É com ela que eu vou fazer, então, a maquilhagem hoje. Eu vou começar por usar um castanho, um marrom escuro que vem nesta paleta para marcar o meu côncavo. Eu vou usar este aqui. Com este pincel de esfumar da Kiko, é o número 200. Depois de ter esfumado muito bem este marrom aqui no côncavo, eu venho, então, com outro pincel, desta vez eu venho com um pincel da Urban Decay, o que vem na Naked 2. E vou usar esta sombra aqui. Vou usar-a, então, na minha pálpebra móvel. Agora, vou pegar num pincel do topo reto. Vou usar este aqui da Essence, um pincel, assim, do topo reto. E vou usar a mesma sombra castanha que usámos para marcar o côncavo, para colocar aqui renta à linha d'água. E agora, vou iluminar abaixo da sobrancelha com este pincel aqui da Essence. Ele é um pincel de esfumar, assim, bem pequeno. Eu vou pegar nesta sombra aqui, nesta branquinha da paleta. Eu uso bastante esta sombra. E vou colocar, então, aqui, abaixo da sobrancelha, do arco da sobrancelha, para dar uma levantada na sobrancelha e iluminar. E de sombras é apenas isso que eu vou usar. Agora, vou colocar o rímel. Eu vou usar dois rímeles, até porque um que eu gosto bastante está a acabar, então, eu vou misturar os dois. Eu vou misturar um da Catrice com um da Maybelline. Um que eu gosto muito é este aqui da Catrice. Ele é o Leste Toquil. Ele dá volume. É uma máscara à prova d'água. Só que ela está quase a acabar. Vou ter que comprar outra. E vou misturar com este aqui da Maybelline, de Colossal Volume, também. E ela também é à prova d'água. E eu vou misturar, então, as duas. Uma coisa que eu uso e que me ajuda muito para colocar o rímel, até mesmo para não borrar a pálpebra e não sujar a maquilhagem que eu já fiz, é este coisinho aqui. Eu não sei que nome é que isto tem, mas ele ajuda muito para colocar o rímel. Vocês colocam assim no olho, abrem, e com o rímel, vocês colocam, e a sujidade fica aqui, e não borram a pálpebra. Isto vendo-se em qualquer site da China, eu comprei na Wish, ele custa mais que um franco. Super barato, e ele é ótimo para me ajudar a colocar o rímel. Vamos, então, agora terminar a pele. O pó que eu vou usar vai ser este aqui, da Covergirl. Eu já tenho este pó há algum tempo, eu gosto bastante dele, só que ele tem estado ali um pouco encostado, mas já se vê assim o fundinho da panela. E eu vou usar este pincel aqui, de pó. Eu comprei este pincel aqui no site da China, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro algumas comprinhas, e falo deles, onde eu os comprei. Eu vou deixar um link aqui, para vocês irem lá assistir. Eu gostei bastante destes pincelis, já foram lavados e continuam impecáveis. Eu tenho alguns deles que eu vou usar aqui na maquilhagem, que vocês vão ver, e eu gosto bastante. Este aqui de pó, ele é ótimo. Eu gosto muito dele. Favorita, eu gosto muito desta paleta. Traz um contorno e um iluminador. E para fazer o contorno, eu vou usar também este pincel, que também comprei nesse site. Ele é assim, de topo reto, estão a ver? Eu gosto muito deste pincel, para aplicar o contorno. Acho que tem assim um tamanho ideal, sabem? Eu vou usar um da Catrice, é este aqui. Ele tem assim um tom de um rosa queimado, muito bonito. Eu gosto de blush-se assim. Este, inclusive, já se vê aqui o fundinho, não é? E vou usar este pincel aqui da Kiko. Não tem número, eu penso que foi de uma edição limitada deles. Eu gosto muito deste pincel. Acho que tem assim um tamanho muito bom, para aplicar blush. O iluminador, que vem nesta paletinha da Catrice, que eu vos mostrei, eu vou usar este pincel também, que comprei num site da China. Eu gosto muito. Acho que ele tem assim um tamanho ótimo, para aplicar o iluminador. mesmo, eu gosto de colocar aqui no cantinho interno dos olhos, e um pouquinho também aqui na sobrancelha. O batom que eu vou usar vai ser este aqui da Essence, este é o Matte Long Lasting Lip Gloss. Estes foram os novos lip glosses que a Essence lançou. Esta cor é o 03 Girl of Today. Eu adoro esta cor, e gosto muito destes batons, digamos assim, barra, lip glosses da Essence. O único defeito deles é o cheiro. A sério. Eu não gosto muito do cheiro. Tem um cheiro muito, muito forte. Acho que a Essence poderia ter melhorado nesse aspecto. O cheiro é um pouco incomodativo, mas só na hora de aplicar, porque depois vocês não sentem o cheiro, nem fica com o cheiro. mas quando vocês abrem assim o batom, realmente o cheiro que tem, não é muito agradável. Mas de resto é um ótimo batom, tem uma boa duração, e eu gosto muito das cores, inclusive esta aqui é a minha favorita. Sim, lembrando mais uma vez, eu não sou maquilhadora profissional, eu apenas faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, que fica bem para o meu tipo de rosto. Claro que eu gostava de ir a uma formação, a um workshop de uma maquilhadora profissional, mas como eu me encontro na Suíça, isso é um pouco mais complicado. Eu vejo muitos vídeos de maquilhadoras profissionais portuguesas, elas dão workshops, e eu gostava muito de ir, mas é complicado, né? Estou aqui na Suíça, e é um pouco complicado. Então, eu contento-me a ver os vídeos delas, elas também me passam ótimas dicas, e eu aproveitei de sugestões e dicas. Se vocês me quiserem dar alguma sugestão, ou alguma dica, sobre o que eu podia melhorar, ou fazer de diferente, digam-me aqui nos comentários. Mas mesmo assim, eu espero muito que vocês tenham gostado da maquilhagem que eu fiz. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar muito em gostei, e se ainda não és inscrito aqui no meu canal, subscreve aqui em baixo. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!